é isso aí pessoal aqui é doutor reclama hoje eu gostaria de falar com vocês aí de repente vocês já ouviram falar mas eu achei bem interessante essa película já instalei umas três vezes já para clientes mas como eu pedi para chegar a capinha do meu nokia tá vocês não podem ver porque eu estou usando ele para gravar mas aí eu pedi a película também quando a película chegou eu olhei e disse caraca essa aqui é a película full cover como eles chamam o nome se eu não me engano é esse full cover tá ela é preta ela tem os contatos pretos aqui ó como vocês podem ver tá é dizem que ela é uma película mais resistente tá dizem que ela tem três camadas de vidro eu não sei eu não participo da fabricação dela para ter certeza mas dizem que é uma película mais resolvida né uma película mais resistente com com camadas de vidro e tal então hoje resolvi falar com pra vocês até porque eu vi que não tem muita gente falando sobre essa película full cover tá essa essa película realmente eu não sei se é que aconteceu porque ela já é antiga tá ela já tem uma certa um certo tempo que eu vi ela no mercado mas eu não sei se ela aprovou se o custo dela é muito caro mas eu sei que é uma das melhores que tem a full cover como eles chamam tá e eu ganhei essa película junto com a capinha do meu nokia tá então eu vou fazer a aplicação dessa película aqui e mostrar pra vocês como é que fica ó quem não conhece aí ó essa é a melhor película que tem na minha concepção tá tá porque ela tem três camadas de vidro e ela realmente estilhaça e às vezes acaba protegendo quase 100% das vezes protege a tela tá claro que se a porrada for grande não tem que resolva mas e o interessante é que ela tem essas partes pretas aqui iguais a do celular e tem uns buraquinhos aqui para você colocar o dedo e aqui é um vidro vida transparente a paciente o dedo película full cover que não conhece tá aí então vou fazer o resto da filmagem no meu j5 para vocês verem né então peço desculpas que talvez caia um pouco a qualidade da imagem mas é para vocês verem o que é a colocação dessa película aqui tá e realmente é uma película muito boa tá quem não conhece a película full cover doutor reclama está aqui para mostrar espero que vocês gostem do vídeo é se gostou se inscreve no canal se não gostou se inscreve aí para ficar reclamando espero que vocês de uma curtida embaixo aí tá pessoal a película full cover só aguardar bom pessoal aqui doutor reclama bom galera assim ó de repente pouca gente sabe tá mas eu botei uma película aqui de iphone 6 plus no meu nokia até chegar a película original tá para garantir que eu acabasse não quebrando a tela tá então chegou a película original aqui e eu vou fazer a substituição ó tirando a a do iphone 6 plus que é um adesivo tá eu botei para proteger só eu nunca uso esses coisinhas aqui tá ó vem um olhadinho eu nunca uso geralmente eu uso o desligado que é um crepe geralmente eu nunca uso esse aqui tá eu uso sempre o um paninho que eu tenho aqui mas hoje como como eu tô fazendo aqui pra mostrar pra vocês vou fazer o procedimento gabarito de acordo com com o que tem que ser o primeiro eles têm números tá eles têm ordem tá pessoal 1 e 2 a 1 é um paninho molhado tá é um é uma toalhinha molhada e o outro é uma toalhinha seca ó 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 pessoal, eu não vou tirar ele da capinha porque a capinha no caso aqui, está ajudando a centralizar a película tá, porque ela tem um relevinho então eu achei mais interessante olha pessoal vocês estão vendo que tem um adesivo aqui então qual o procedimento você tira o adesivo mira bem ok 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 aí pessoal ficou perfeitinho perfeitinho deixa eu ter umas marquinhas de dedo aqui agora eu me limpei vou ligar a parede para ver ok A CIDADE NO BRASIL Ficou perfeito pessoal Então conheçam a película full cover Eu na minha concepção É uma das melhores que tem Comprei a capinha nova do meu Nokia A capinha anti-choque Do Nokia E agora a película eu coloquei hoje Pra vocês verem O que você faz? Você coloca, puxa o adesivo aqui Ajeita e vem puxando ele E vendo Depois você só larga Fica Barbadinha Um excelente aparelho Tá pessoal Fica bem bonitinho Eu vou fazer um vídeo Talvez hoje ou amanhã Claro que a galera tá pedindo Doutor O senhor não vai fazer o vídeo do não compre? É óbvio que eu vou fazer o vídeo do não compre né? Eu acho que eu sou Subversivo demais Pra Pra ficar Sendo bonzinho com o aparelho né? O senhor não vai fazer o vídeo do não compre? É óbvio que eu vou fazer o vídeo do não compre? É óbvio que eu vou fazer o vídeo do não compre? Já deu uma baixada no brilho aqui Eu acho que sem querer Eu cliquei aqui no nível de brilho e baixei Deixa eu colocar ele pra carregar aqui Aí voltou ao normal Tava em economia de energia Pessoal É isso aí Aqui é o doutor reclama Se gostou se inscreve no canal Se não gostou se inscreve aí pra ficar reclamando Valeu um abraço E aí E aí E aí